Olá, pessoas mágicas! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, que é o meu reino de magia, bruxaria e espiritualidade. Eu sou Condessa Dragones e hoje nós vamos falar sobre magia dos dragões, tá? Esse vídeo não vai ter muito cenário, nem muita produção, porque eu quero falar especificamente para as pessoas que têm interesse em entrar em contato com a magia dos dragões, para os praticantes de magia dos dragões, para quem sente o chamado dos dragões. Mas esse vídeo é para você, tá bom? Eu vou falar aqui especificamente sobre esse item aqui, ó, o olho do dragão, tá? Já tem vídeo no canal sobre ele, eu acredito que eu já tenha feito, se eu não fiz, é esse vídeo agora que vai ser. Mas antes de eu começar, gente, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, tá? Eu tô com a minha energia um pouco atacada, então vocês vão ver que eu vou estar falando meio fã. Então, vamos lá. Por que que eu tô fazendo esse vídeo sobre o olho do dragão especificamente? Eu quero falar sobre dois assuntos, tá? Eu quero falar sobre o olho do dragão e eu também quero falar sobre ancoragem de energia. E, bom, vamos começar pelo olho do dragão. Qual é a simbologia desse olho do dragão? Se você já é praticante de magia dos dragões ou simpatizante, já estudou alguma coisa, você já sabe, né? Mas, basicamente, o olho do dragão em si, sem ancoragem, sem nada, sem magia dos dragões, só de você desenhar o olho do dragão, ele já é um símbolo de proteção. Porque, quando você olha pro olho do dragão, você já sente que tem algo te observando. Mesmo que você não tenha macumbado, nem ancorado nenhuma energia naquilo ali, você já sente algo te observando. Quando você sente, tipo, opa, tem alguém de olho aqui. Vamos supor, se você desenha esse olho na parede do seu quarto ou em algum item seu, ele já vai passar essa ideia de que, opa, tem algum ser ali olhando. Alguém tá de olho nisso aqui. Alguém cuida disso aqui. E, quando você tá falando do olho do dragão especificamente, tem toda uma simbologia em volta desse item, quando a gente fala da magia dos dragões. Porque o olho do dragão, por si só, ele é um, ele é basicamente um portal, tá, para a energia dos dragões. Por quê? Através do seu olho de dragão consagrado, ele vai permitir que os dragões estejam mais perto de você. Ele vai permitir que os dragões realmente olhem por você, ou olhem pelo item aí que você colocou, esse símbolo, né, Ou olhem, seja lá pelo que for. Tanto que eu tenho, gente, eu tenho tanto disso aqui em casa, eu tenho vários disso aqui espalhado pela casa, pela bolsa, em tudo quanto é lugar. Esses dias eu achei mais um monte aqui. E eu sempre compro, sempre ancoro as energias por causa disso, porque é muito importante a gente ter essa proteção, né, E quando você vai lá, consagra, faz tudo direitinho, ritualisticamente, você tá trazendo toda a egrégora dos dragões, né, pra aquele item. Então, qualquer lugar que você colocar esse item, ou que você desenhar um olho de dragão, né, Quando você desenha ali com a energia dos dragões, você tá trazendo a egrégora do dragão ali. Por mais que você não tenha ainda um... Às vezes você não tem um dragão guardião, às vezes você não tem muito contato ainda ali, um contato assim, estabilizado, né, Bem estruturado com os dragões. Por mais que você não tenha, e não tenha definitivamente um espírito ali olhando por aquele item, ou pelo... Seja lá o que você colocou, a egrégora do dragão vai tá ali cuidando do seu olho de dragão, ou seja lá onde você desenhou o seu olho de dragão, tá bom? E outra coisa também é aquilo que eu falei, gente, isso aqui é um portal, tá bom? Então, através disso aqui, os dragões também conseguem entrar em contato com você. Ah, e o dragão precisa de um olho de dragão pra conseguir entrar em contato comigo? O dragão não precisa, tá? Mas você precisa, porque você ainda não tem... Como é que eu vou te dizer? A maioria das pessoas que começam com a magia dos dragões, e até mesmo o magista experiente, às vezes pra certos tipos de trabalho, O magista, ele não tem a maturidade psíquica pra poder notar os dragões ali, pra poder realmente fazer a ponte, né, de energia. Então, quando a gente tem itens que conectam a gente com o ser, ou com a magia dos dragões, ou seja lá qual é a egrégora que você estiver falando, Você consegue fazer isso de forma mais fácil, tá? Então, é por essas e outras, como eu falei pra vocês, que eu tenho aqui vários. Inclusive, esse é verde, esse é azul, e todos estão consagrados e ancorados. Bom, uma coisa muito importante pra se falar. Ah, como é que consagra, gente? Consagração normal de magia dos dragões, tá bom? Já ensinei pra vocês, tem vários vídeos por aí. Você vai adaptar, obviamente, tá? Ah, mas eu queria comprar esse item já consagrado. Pode também. É até melhor, porque você vai ter... Se for um magista que trabalha com a magia dos dragões, Quando alguém que trabalha com uma egrégora, Consagra, seja lá o que for, uma guia de santo, um cordão, seja lá o que for. Quando a pessoa consagra isso pra você, se é um magista experiente, Ele vai trazer diretamente aquela energia ali pro item. E ao invés de você ficar tentando consagrar isso aqui, Trabalhando na egrégora, e crescendo a egrégora. E, claro, se você é iniciante, isso aqui vai ganhando poder com o tempo. Isso é a mesma coisa pra outros itens que são consagrados, né? Então, ao invés de você ir construindo aquela energia com o tempo, E trabalhando e tal, e tal, Quando você pede pra um magista que já é experiente, Fazer essa conexão, é muito mais fácil, tá? Mas, gente, lembrando, isso é opcional de cada um. Se você quiser comprar o seu olho de dragão, E fazer sua consagração, e seguir sua vida belo e tranquilo, Ok, se funciona pra você, ok. Agora, se você ainda não tem a segurança, Se você ainda, ou prefere que outra pessoa faça essa conexão, Pra você ter um atalho, Porque quando você pede pra um magista experiente consagrar algo pra você, Você tá fazendo um atalho, tá? Então, pra você acessar aquela energia mais rápido. Se você prefere fazer isso, também tá tudo bem. Você pode pedir um amigo seu, Que tem uma, já uma conexão maior com o dragão, Você pode comprar de alguém, entendeu? Então, assim, pode encomendar também. Então, pessoal, só tô falando pra vocês, Que esse símbolo é extremamente importante. Outra coisa também, A gente consegue trabalhar com o olho de dragão como pêndulo. Eu ainda não falei sobre isso, Mas eu vou falar mais pra vocês, tá? Mas já faz algum tempo que eu tenho usado o olho de dragão como pêndulo. Porque, gente, pêndulo, na realidade, é qualquer coisa pendurada numa corda, Numa correntinha, numa cordinha, tá bom? Só que o que que acontece? Quando a gente usa o olho de dragão como pêndulo, A gente tá fazendo ali a conexão direto com a egrégora dos dragões. Então, você consegue utilizar ele em uma mesa radiônica, Você consegue utilizar ele, sei lá, pra fazer pergunta e tudo mais. Então, assim, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, Vocês podem perguntar, Porque eu basicamente trabalho com o meu olho de dragão aqui, ó, Com gráfico. Igual mesa radiônica. A única diferença... Ai, passei o gráfico na minha cara. A única diferença que eu não uso pra tratamento de energia, Eu não uso os gráficos lá do pessoal de mestre ascensionado, E um monte de coisa, porque eu não gosto. Eu uso símbolos dos dragões pra... O tratamento da energia ser feita dentro da magia dos dragões. Então, outra coisa importante pra gente falar, tá? O olho do dragão, Você pode trabalhar com ele dentro da egrégora dos dragões, E você também pode trabalhar com ele dentro da egrégora de Tiamat, Da deusa Tiamat. Eu acho que cabe aqui outro vídeo pra gente falar sobre o olho de dragão, Dentro da egrégora de Tiamat, Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, Mas, basicamente, eu acho que é isso, gente. Quando você pega o seu olho de dragão, E você coloca ali em algum lugar, Principalmente se esse olho estiver consagrado, Vai ser muito, 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 muito mais forte pra você. Uma coisa também que eu faço, É, às vezes, colocar o olho do dragão dentro de uma caixa, Colocar o olho de dragão, Ou o símbolo do dragão. Gente, só de você trabalhar com a simbologia do dragão consagrada, Já é ótimo. O dragão, ele guarda tesouros, Ele sabe o valor das coisas, Ele guarda os tesouros dele, A família, os amigos, os bens. Então, é aquilo que eu botei no post lá, Do Instagram, Ontem, O dragão, ele vai fazer Toda essa, Essa proteção De você, Da sua energia e tudo mais. Então, por isso que também é interessante a gente Colocar o símbolo do dragão nas coisas. Eu sempre uso, Ah, eu vou explicar mais, Mas assim, É, Eu boto, Eu faço essas caixinhas, Né, Foi eu que fiz isso aqui. E, Eu uso elas como caixinhas de proteção, Caixinhas de poder. Tá bom? Então, Se vocês quiserem um vídeo sobre isso também, Sobre como usar Essas caixas dos dragões, Que eu nomeio como são baúzinhos, Né, Porque dragões guardam os tesouros. Então, São baúzinhos dos dragões. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, Eu falo só sobre isso. E aí, Aqui é a mesma coisa, gente. Você pode comprar sua caixinha, Fazer sua caixinha, O que você achar melhor, Tá bom? Ou já comprar uma caixinha consagrada de alguém, Ou fazer sua própria caixa, Consagrar sua própria caixa, O que você achar melhor. Então, Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso também, Perguntem, Tá bom? Deixem aí nos comentários, Se vocês quiserem, O vídeo de Tiamat, O olho de dragão relacionado a Tiamat, E também o vídeo da caixinha dos dragões. E também, Eu posso fazer um vídeo também, Sobre como usar o olho de dragão, Com esses grafos aqui, Essas coisas, Como se fosse uma tabuígia, Né, Mas não é uma tabuígia, Mas é como se fosse. Tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, É isso. Vejo você no próximo. Tchauzinho.